E aplicativos de música e vídeos deverão pagar direitos autorais. Toda transmissão de áudio e vídeo feita pela internet, onde o usuário não precisa baixar o arquivo, é chamada de streaming. A tecnologia também é muito usada em jogos online e em plataformas que armazenam arquivos. O streaming vem ganhando cada vez mais a população porque o acesso é limitado e o custo é muito baixo. É quase nada, quebrou a prataria. Não tem mais a necessidade de eu buscar um conteúdo ilegal porque eu tenho ali o streaming milhares de coisas disponíveis ali, sem precisar de espaço em dispositivo, sem precisar pagar um valor alto e tudo de forma acessível. A ferramenta é uma das mais utilizadas atualmente na internet. Por isso, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, o ECAD, entrou na Justiça cobrando o pagamento de direitos autorais da empresa de telefonia Oi. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou o pedido e justificou que a rádio Oi FM já pagava direitos autorais à entidade por causa da transmissão radiofônica e que outra cobrança da mesma empresa seria indevida. O ECAD recorreu ao STJ. Para o relator, ministro Vilas Boscoeva, a transmissão digital via streaming é sim uma forma de execução pública. Segundo o ministro, isso é caracterizado pelo fato de as músicas estarem à disposição de uma coletividade frequentadora do ambiente digital que poderá, a qualquer momento, acessar o conteúdo disponibilizado. O ministro ainda destacou que a decisão do STJ prestigia, incentiva e protege os autores centrais da indústria da música, os compositores.